Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Simbora pra mais um vídeo no canal. Olha quem tá aqui, meu guarda-roupa. Gente, o rapaz deve vir durante essa semana, hoje é domingo. Eu tentei gravar um vlog pra vocês no sábado, mas o vlog não ficou legal. Ontem, né? Mas o vlog não ficou legal, então eu vou gravar de novo o meu dia de hoje. Que hoje tá fazendo quantos graus, Grêmio? 34. Hoje faz 34 graus, garota. Só que vai mudar o tempo hoje, mas eu vou ver se eu arrumo lá em cima, dou uma ajeitada. Porque tá cheio de poeira. E é isso, gente. Vou gravar meu vlog, meu dia. Espero que vocês gostem. Dar um oizinho de novo aqui pra ele. Ó. Esse quarto abasado, eu vou dar uma geralzinha aqui. Só pra arrumar por cima mesmo, que nem eu tô aguentando muita bagunça mais. Mas essa semana vai acabar, em nome de Jesus. Vou dar uma geral também aqui na casa. Ontem eu saí, fui pra baladinha. Ai, foi muito bom. E hoje é dia de fazer as coisas, dia de rotina. E vamos lá, meu povo. Vamos, gente. Agora eu não tenho mais pra onde correr. Vou pegar no meu pitzinho aqui. Let's go. Minha gente, vou começar por essa parte, ó. Que é a parte precária. Tá bem sujona. Não vejo a hora de ver se é que bem limpe, cara. Aqui, olha. Muita poeira. Oi. Peixinha. É. Peixinha tá vazia ainda. Em breve, vamos encher em verde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria estar na piscina, eu confesso Gente do céu, eu tô cansada Tô mortinha já Eu peguei só a bancada ali na parte de cima Eu tava com muita poeira Calma aí, filha, só um minutinho Aí eu limpava, limpava E ficava rosto de novo Aí eu tive a ideia de passar o óleo depois Aí eu tô terminando de De coisar ali em cima Jesus, é a olheira da gata Pronto, elas estão aqui Às vezes eu sigo e eu fico pior do que eu já tô Aí eu vou terminar lá, gente Lá em cima Tô pensando se eu lavo o chão ou não, sabe por quê? Porque Vai chover hoje ainda 34 graus, acho que tá dando aqui no Rio E chuva Almocei, gente E o que tá me esperando Ó, gente, o que eu tava falando É que limpo uma vez E aí, ó, tá vendo? Meu júnior podia ficar bem embaçadinho Ali já deu uma melhorada Porque eu já passei um pouquinho de veja Aqui ainda não Então fica um pouquinho, sabe? Um pouquinho não É ainda com poeira Porque tava com muita Ó meu rosto, cara Tá com tanta espinha Foi o... A minha injeção Enfim, agora Tô cansada, hein? Cês me valorizem Tô borrizem Tô borizem E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou muito cansada. Vou ver se eu lavo esse cabelo. Tomar um banho. Que tá calor demais, gente. Calor demais. Bom, cabelinho lavado. E vocês já sabem, né? Que além do cronograma que eu tô fazendo, os cuidados que eu tô tendo com o meu cabelo tá surreal. Eu tô muito feliz por isso. Parabéns pra mim. Gente, além disso, eu também tomo essa vitamina aqui, ó. Que é o Ialuronic Hair. Inclusive, tem depoimento da Denise. Ela teve um resultado incrível em apenas 18 dias. Também melhorou a queda. E o da Adriana. Gente, vou colocar todas as fotos aqui pra vocês poderem ver. O da Adriana foi surreal a queda. Eu também já notei que o meu cabelo, ele caía muito. Por onde eu passava, eu tinha cabelo meu no chão da casa. Agora não, sabe? Às vezes tem um ou outro, mas diminuiu muito a minha queda. Essa vitamina, gente, ela possui 19 vitaminas e minerais. E a matéria-prima dela, gente, é importada. Eu acredito que esse seja um dos motivos pelo qual dá resultados bem rápidos, sabe? Então, meu amor, se você procura vitamina, fica a minha indicação de olhos fechados. E não só a minha. De seguidoras de minhas também. Ó, teve seguidoras de minhas que comprou. E, amor, vou deixar tudo aqui, ó. Porque tudo que eu falo, eu provo, hein? Então, vou colocar aqui no vídeo. E, inclusive, eu fico muito feliz quando vocês, de fato, acreditam, sabem, na minha indicação. Porque antes de eu indicar, gente, eu tomo, eu testo o produto, tá bom? E aí, se você tiver qualquer dúvida, vocês me falem. Lá no Instagram, eu tinha falado. Nos 50 primeiros lotes, você só pagava o frete. E o frete fixo estava por R$29,90. E aí, você recebia na tua casa. Mas, o meu é o kit completo. Não é amostra grátis igual a esse que eles fizeram. O tratamento, gente, é... Esses potinhos aqui, ó. São três. Pra você tomar durante três meses. São duas cápsulas por dia, tá bom? E ela melhora também a pele, a unha. Melhora a imunidade. Uma coisa que eu achei bem legal. Que a gente quase não vê, né? Nessas cápsulas. Devido às vitaminas, ela faz um geral mesmo na gente. E aí, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir. E pra quem quer experimentar o Yaluronic Ré, lá no Instagram, eles disponibilizaram 50 lotes. Que a pessoa, gente, só pagaria pelo envio. E vários de vocês aproveitaram. E agora, aqui no YouTube, eles disponibilizaram também 50 lotes. E você só paga o frete. Que é um frete fixo no valor de R$29,90. Se tu ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E uma coisa bem legal, gente. É que todo mundo que comprar as amostras grátis, vai ganhar uma surpresa no dia do meu aniversário. O telefone que você estiver cadastrado lá no site, você vai receber as informações. Tudo direitinho. E é basicamente isso. Gente, um giro aqui pra vocês. De como tá meu quarto. Como estou de uma sazona, meu Deus. Então, vamos lá. Vamos dar uma melhorada aqui. As roupas, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Só esperando o montador mesmo. Mas eu tenho o que fazer aqui, ó. Ó. Maquiagem. 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 Vou dar uma geral aqui também, no meu banheirinho. Até botei já um negócio ali, mas não usei e tal. Vou dar uma... Uma arrumação, né, gente? Pelo menos, porque tá parecendo que eu... Tá parecendo que é uma porquice aqui. Então, let's go. Vamos ser felizes agora. Te anima aí, hein, mulher? Te anima. Tu levanta daí também. Porque, ó. Ó o que eu tô fazendo, hein. Vocês já viram, né? Que a limpeza tá... Tá que tá. O espírito da limpeza. Amém. Tchau. 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 Bom, gente. Agora que o banheiro tá limpinho, eu vou iniciar a parte da decoração e isso... Que eu mais amo. Vamos lá. Tchau. 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 Cara, tá muito linda. Sério, muito linda. Tô apaixonada no meu banheiro. Gente, quando a gente decora, tipo, parece que fica mais... Parece não, né? De fato, fica mais aconchegante, sabe? Vontade de ficar mais tempo aqui no banheiro. Eu sinto muito isso. Por isso que eu sempre tô arrumando ideia. E aqui, gente, ó, eu mostrei pra vocês, já tem um LED, tá vendo? Só que esse LED, eu não sei. Eu vou tentar... Não sei se eu vou conseguir. Ele tava acendendo agora, ele não tá mais acendendo, não. Mas eu tenho esse LED aqui. O LED daqui é frio. E eu quero um LED quente. O único problema é que aqui, ó, precisa de fonte. Mas eu não esquento. Ali já ligava na tomada, uma coisa mais planejada, né? E tal, mas dá um super arco de arco de cheiro. Sabe quando eu coloco uma luz quente? Aí eu vou colocar aquela luz ali. Pra o meu céu ficar bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí When I need you, you lift me up till we levitate You're mesmerizing, hypnotizing And my eyes are set on you Gente, ficou tudo Ficou lindo Amém Amém demais, ficou lindo Olha, gente Estou completamente apaixonada Gente, ficou tudo Tudo Amei Amei muito A única coisa que está me incomodando é isso aqui Eu pretendo comprar um porta aromatizador dourado Que eu acho que vai ficar bem bonitinho Mas enquanto eu não compro, vai ficar aqui no cantinho Só pra dar um cheirinho mesmo E é isso, gente Olha Aqui eu coloquei mais produtinhos que eu uso mais no dia a dia Aqui é produto de cabelo Só tem isso aqui que é corporal, que é um gel calmante Que tem um tempinho E o meu óleozinho que eu uso todo dia Olha Caramba, estou apaixonada demais Muito O climinha que fica Olha Fica muito bom, gente Muito bom E vou só Olha só Está dando a hora de buscar um tanela na escola Aí eu vou dar uma pausa aqui E aí eu tento arrumar a penteadeira Ainda hoje Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque eu vim aqui da minha mãe Vistei a Antonella E aí não vai dar tempo Porque eu vou liberar hoje pra vocês Beijo, vem com Deus E até amanhã